E aí pessoal, beleza? Gente, separei um negócio bem bacana aqui no conteúdo de hoje, viu? Quem é mais antigo aí vai lembrar quando o Cruzeiro Real deixou nós, né, o plano monetário foi mudado e passou a ser o quê? Passou a ser real, né? O plano real entrou em ação. Eu não sei se você lembra disso, se você era vivo já nessa época, aproveita aí e já deixa o seu comentário se você participou dessa época da troca monetária do Cruzeiro Real para o Real. Eu vou soltar um vídeo para vocês em breve, tá? Já na sequência, só deixa eu contar um pedacinho da minha história aqui. Na época, eu tinha por volta de 9 a 10 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje que uma vizinha chegou lá na rua onde nós morávamos com uma cédula de 1 real e eu estava louco pela moeda, pela cédula, por tudo e eu não consegui. Mas alguns dias depois eu consegui, eu me lembro como se fosse ontem isso. Faz tanto tempo, mas para mim está aqui na minha mente. Então assim, eu tenho muita recordação, apesar de ser criança na época, mas eu tenho recordações da época em que o plano real foi tomado, entrou em vigor. Eu vou soltar um vídeo agora da época aí em que o plano real entrou, saiu e teve a troca da moeda, das cédulas e também como é que foi a troca dos valores nos supermercados e tudo mais. Pessoal, dá uma olhada nesse videozinho aí e eu volto já na sequência. Olhem até o final do vídeo porque olha o tanto de cédula de baiana que a mulher tem na mão lá fazendo a troca. Dá uma olhada. Na estreia oficial do Real não houve atropelos. O movimento foi tranquilo nos bancos e caixas eletrônicos de todo o país. Meia-noite e cinco, passagem de quinta para sexta-feira. Os computadores dos bancos rodam a todo vapor para fazer a conversão. Ainda de madrugada há filas nos caixas eletrônicos, mas durante o dia o movimento nas agências acabou sendo pequeno e realmente não é preciso correria. O prazo para a troca de dinheiro foi esticado. Vai até o dia 29 deste mês. Amanhã e depois os bancos abrem. No sábado no horário normal de um dia de semana. No domingo de nove ao meio-dia. Mas a única operação que os bancos vão fazer vai ser a troca de moeda. Depósitos, saques, aplicações, só na segunda-feira. E atenção, segunda as agências abrem às oito da manhã, horário local, e fecham às três da tarde, horário de Brasília. O pagamento de contas que venceram hoje ou vencem no fim de semana pode ser feito na segunda, sem multa. Com o funcionamento restrito das agências bancárias nesse fim de semana, quem não tem mais cruzeiros reais no bolso e ainda não sacou reais, agora só tem uma saída até segunda-feira. Os caixas eletrônicos. Aqui não existe limite para os saques, a não ser o limite do seu cartão magnético, do seu saldo bancário. Nos supermercados, fiscais e donas de casa ficaram de olho nos preços. Em Fortaleza, alguns supermercados aumentaram os preços. Os fiscais da defesa do consumidor foram conferir. O preço da carne baixou na hora. Em Porto Alegre, as donas de casa voltaram aos supermercados. Elas compararam os preços de vários produtos para controlar os aumentos. No Rio, os fiscais da Sunab também estavam de olho nos preços e até encontraram produtos mais baratos. Mas os fregueses de calculadora na mão reclamaram. Não é marcou não, triplicou os preços. Está dando para comprar as coisas? Dá, dá sim. Alguma coisa. Só está muito caro, né? Nos supermercados do Rio, um dia fora do comum. A sexta-feira é normalmente um dia de grande movimento. Mas hoje, não houve correria ao mercado, nem grandes filas nas caixas. Neste supermercado, que montou um posto de troca onde os funcionários trocavam os cruzeiros reais dos clientes por reais. A fila maior foi justamente aqui. Neste supermercado, caixas separadas para cruzeiro real e real. Muitas tabelas de conversão. Poucas dúvidas na hora da conta. Foi dia de pagarem dinheiro e gastar os últimos cruzeiros reais. Troquei todos. Vou trocar agora o resto que tem. Agora daqui para frente? É só real. E aí, pessoal? Massa, né? Relembrar essa história do passado aí. Deixa a gente assim meio que... Sei lá. Eu acho muito legal. Se você vivenciou esse momento, deixa o seu comentário aí embaixo. E se você é novinho demais, nasceu depois de 1994, aproveita e deixa o seu comentário também. Comenta aí. Era mais ou menos assim. Tinha fiscalização nos supermercados para ver se estavam fazendo a troca correta da moeda e não estavam supervalorizando os produtos. Dessa parte aí eu não lembro não, tá, gente? Essa parte aí de... É a parte burocrática do processo, eu não lembro nada. Eu só lembro que eu queria uma moedinha de um real, uma moedinha de 50 centavos. Eu queria muito uma cédula de um real. Com um real, gente, dava para comprar muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu era um moleque mandado em casa, eu pegava todo dia para a padaria. Eu me lembro que eu comprava pão e leite com uma moeda de um real. Então, assim, lógico, a gente não consegue comprar muita coisa não, né? Então faz isso, pessoal. Deixa um comentário aí do que você comprava na época com um real. Comenta o que você achou do vídeo, beleza? Se você está entrando agora aqui no nosso canal, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações porque tem vídeo sempre aí, praticamente todos os dias, trazendo muita informação para vocês. Beleza? Então é isso. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa aqui a inscrição no canal e eu volto mais amanhã com um novo vídeo. Vou deixar agora aqui alguns vídeos sugestivos para você continuar assistindo a Gaudino Colecionismo. Valeu, galera! Fui! Tchau! Tchau!